Olá os amigos que acessam o canal que é hoje como eu adoro os pets principalmente gatos e cachorro adoro gatos e cachorro já tive todos dois eu não tenho mais porque meus gatos foram envenenado mas eu já tive 7 e não tenho mais cachorro porque minha cachorra morreu faz um tempinho com babés e a doença do carrapato fui 45 dias de sofrimento chorei muito foram muitas coisas dramáticas então eu fiquei com medo não consigo mais criar um animal mas amo os gatos da minha irmã e amo os cachorros do meu cunhado do meu irmão é mas eu não consigo por enquanto ter outro animal já tentei mas não consigo o Inter essa carinha pede mais que comida debaixo da mesa plano de saúde pet olha que legal com o mínimo um mimo né com mimo especial para clientes do algumas olha para logo me confira e o ad notei que sou pet ainda não tem conta no Inter pode é ler esse e-mail para ele por favor para o meu animal querido pet o meu coração meu coração laranja sei que ir ao veterinário não é seu passeio favorito mas você precisa se cuidar ser humano precisa muito de você para te ajudar o Inter o Inter lançou o plano de saúde para pet que é para os bichinhos uma parceria com a pet love e para te deixar mais saudável e feliz plano estando e tem esse plano aqui mais baratinho e tem um plano pois consultas no estando e consultas em horários comerciais e de plantão vacinas exames e procedimentos para os clínicos internação também nesse primeiro no plano o plano plano plus que é mais completo né toda a cobertura do plano estande exames especiais é ecocardiograma e anestesista em inalatória e castração e outros 40 cirurgias esse é bem completo eu não vi o valor lá porque eu ainda não entrei lá que eu não vi o plano ainda no meu acho que lançar agora os planos são válidos para cães gatos e de qualquer idade porte ou raça não importa se você é um filhote é mordedor ou se os pelos do seu focinho já começa a ficar brancos quer dizer que se for idosos né no super app o seu humano contrata o plano e fica por dentro de tudo dos prazos de carência até a rede credenciada são paulo mais de duas mil clínicas em todo o brasil preparamos para te receber em são paulo tem mais é são mais de dois mil clínicas eu pensei que foi são paulo que a letra tá pequena tudo digital a palma da pata e sem burocracia mas se ainda assim não te convencer veja esse e-mail até o final que tem presente para você estamos te esperando com amor equipe do banco inter aí qual presente uma coisinhas bonitinhas e os presentes especiais para clientes do alguma e eu tenho alguma contratando o plano pet e ganhe um kit com mimos exclusivos e aí tem as bolsinhas né e travesseiro pet e um brinquedinho aqui esperamos que o seu pet eu não tenho pet que tenha meus irmãos tem gostando dessa novidade só reforçamos que você precisa ter aberto esse e-mail e contratar o seu plano até as vinte e três e cinquenta e nove do dia dia que era até 11 horas né quase quase meia-noite do quatro de seis até o mês quatro de seis de junho para ganhar o seu presente a partir daí entraremos em contato para conferir os seus dados e enviar o kit no próximo quinze dias úteis contato que o seu plano ainda permaneça ativo a também é importante que você saiba que a foto acima é só uma representação então os mínimos que você pode receber pode variar combinado pode ser ainda outras coisas tá então aqui é só um exemplozinho então é isso gente é informativo interessante né o que eu adoro os animais eu amo os animais só não consigo ter um nesse momento mas eu amo então tem um parceria com o Pax seguro quem quiser alguma máquina do Pax seguro eu deixo o link aí moderninhas mate 2 com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional de 4g ela tá aí promoção 12 de 2490 aproveita uma chance de comprar essa máquina moderna né eu tenho uma eu até passei um corte de cabelo na minha hoje e aí lá tá as seis máquinas todas elas têm promoção aproveita que você acha do canal o link está na descrição tá na conversa que eu boto duas vezes os links e ainda tá o código para quem quiser abrir a conta no se cobre tá esse código aí serve para conta física e conta da empresa para você abrir digitalmente aproveita que o código você só abre com um código e eu também deixo o link do Mercado Pago.Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4g você pode comprar qualquer máquina do Mercado Pago e peço a vocês que se inscreva no canal embaixo do vídeo tem uma palavra escrever esse branquinho clica lá não custa nada é de graça você ajuda o canal coisa tão simples eu me esforço tanto para trazer coisas para o canal né e dá um joiazinho que também poxa não vejo que não custa nada eu vou ver os vídeos dos outros sempre faz questão de dar um joiazinho porque eu sei que todo mundo precisa dessa ajuda e peço a vocês que vejam os comerciais porque quando você vê o comercial não custa nada você também tá ajudando o canal a ser remunerado eu faço isso com todos os canais eu tô usando aqui no wi-fi eu tô sempre vendo YouTube e eu deixo passar no comercial para ajudar as pessoas e sempre aquelas pessoas que são um canais menores assim eu gosto de ajudar é isso aí gente tchau tchau um grande abraço a todos se inscreva no canal e veja os comerciais